Música Salve, salve galera do canal da... Marcelo! Estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje é um jogo As meninas contra os meninos Aqui nós temos Stephanie Barsalti Tati Leticia Albuquerque Sidney... E eu sou o Sidney, gordão da Chanta 6, namorado da Jênica Estolinha... Vini Bolo Pressão E agora eu vou explicar como vai funcionar o jogo para vocês Cada bexiga dessa tem um desafio dentro A pessoa vai vir, vai estourar a bexiga Ela tem a opção dela própria realizar o desafio Ou escolher alguém do grupo para realizar o desafio Porém, se não realizar o desafio É eliminado O grupo que tiver mais participantes no final da brincadeira É o vencedor Vamos lá? É em par Vai E em par Eu sou par É, você é par Quem ganhou? Você fez par Você levantou o dedo Você fez par Não fez não Eu achei que ia eliminar É, vai eliminar De novo, de novo, de novo E em par E aí, tá difícil? Tá difícil de ver quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu quero ver quem vai entender Qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Beba dois copos de água Oxi É só isso? É pra hidratar, entendeu? Começa o vídeo assim, ó Chupar limão sem fazer cara feia Ui, é a mesma coisa de chupar o limão isso aí, pô Eu faço mesmo Ai, que delícia Isso, chupa Não faz cara nenhum Parece o cão chupando limão Tá chupando chupando Essa aí Rapaz, eu tô com o cara lá no pistolinho isso aí Eu particularmente tô com inveja vendo ela chupando esse limão Eu vim chupando limão É que tá lá feia Eita Eita Aê Acho que as meninas tá pra brincadeira, né? Vocês sabem que é tequila, é muita tequila É muita pernilha Não, não, não Elas podem ser limiadas Adoro tequila Vai, psss Silêncio aí, meu irmão Agora é eu perdição Vocês pegam e estouram Não tem moral Sim, páss Tem que não, chega aqui Me ajuda a estourar aqui Amiga, chega Puxa 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 Caramba, violenta da porra O cara é violenta Tapente, velho Rasgou o meu short Beija as meninas tudo O pé Tira uma peça de roupa Tira, 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 tira Quer o short ou a cueca? Escolhe Nem vou falar Você tá tirando a favela, né, banho? Deve ser que a favela não vem Pega eu aqui, bati Acabei de tirar a ca... Sensualiza Tomei da unha Só foi pegar Tomar que seja camisola Bora, se vira Eu quero 10 Não, sobe em cima dela não Sobe em cima dela Quem aqui é da academia? É tu mesmo, né? Não tem que fazer não, como que faz? Passa 10 flexão Então vai Então vai Ó, ó o barão ensinando Vai ter que cruzar as pernas Pode fazer com o gênero no chão? Feche, você vai beijar o chão, é? Vai beijar o chão? Ela vai beijar o chão Não, tá tudo errado Eu vou tentar, meu joelho tá ferrado Olha essa aí, caiu de boca, você tá doida. Olha, quer cruzar o peito aí, vai quebrar o peito ali, ó. Quatro, né? Quero manutenção aí. Cinco. Pode bater o peito. Pode. Bate o peito. Sete. Rapaz, olha, pensa ela namorando, ela é sinistra. Você tá doida ou não? Nossa, tá andando brindendo, tá andando brindendo, tá andando brindendo aqui. Vamos, dez. Ufa. É a bunda, a bunda é fada. Aêêê. Vamos, tá. Sou eu, hein. Salva pela Deus. Porra. Não tá em novo. Apenas a gente gosta. Fique sem falar palavrão até o final do jogo. Oxi, ele nem fala direito. Mas isso pode valer pro grupo que eu vi. É, você tá bem bom. É, você pode jogar pra mim aí, se alguém falar é eliminado. Vamos analisar. Sem palavrão. Ah, não, tá, a gente tá de triste, não dá. Ah, se quer surar, compra. Vocês querem invejar eu agora, hein? Nossa, eu vou. Amiga, que é a unha? Eita. Ela é falsa. Pois, ela é falsa. É com super bonder, gente. Eu tenho dinheiro, a gente chega. Escolha o participante e se declare. Escolha o participante e se declare. Toma. E... O que vai ser? Já tem, sei quem. O Vini, né? O Gordão. Gordão. Vai ser o Gordão, né? Lógico. Eu amo ele. Então tá bom. Vem aqui, Gordão. Vem aqui pra frente. Beijo. Tá bom, minha vida, tá? Ai, meu braço demais. Ai, minha namorada tá com chão. Eu não sei o que eu faço. Você pode se casar o que você quiser. O importante aqui eu te quero. Você vai me deixar assim? Eu te amo tanto. Você vai fazer isso comigo. Eu tô ajoelhada na nossa... Aproveita que eu tô ajoelhada. Eu vim aqui pra você. Mostrando todo o amor que eu tenho. Fala pra ele. Finge que eu sou hambúrguer e me come. É. O que? Fala, mano. Finge que eu sou hambúrguer e me come. Me chama isso aí. Tô de dieta. Tô de dieta. beijo pé de algum participante. Qual delas? É feijinho. É muito feio. O meu pezinho é muito feio. Tá feio. Mas você pode escolher alguém do meu time pra beijar também, né? Não, pode. O meu pezinho é mais vazio aqui. Mas não é você que escolhe o pé. Ô, namoro, sou casado. É ele que escolhe. Ele vai perder a bênção dele. Você não me humilhou? Agora tu toma. Beijão, vela. O jogo virou. Nossa, super chio. É horrível. Vou botar uma palavra aí. Vai, gordão. Espera aí. Não, credo. Não é ser nenhum não, é beijo. Olha que a cor, olha que a cor. É um beijo. É um beijo. Um beijo. Bebe, beijinho. Gostou do beijo? Ah, se você quiser falar. Foi meio molhado. É, você que fez, né? É. 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 Tem o seu celular pra pessoa que está do seu lado e ler a sua última conversa em voz alta. Toma. Pega o celular. Pega o celular. Pega o celular. Pega o celular. Como é na casa do celular. A gente vai atrás do celular, não tem problema. Loco dela! Eu, eu. Isso é eu. Dá um zoom aqui. Você não aceita? Você não aceita. Não, assessoria não, né, minha filha. É bloco de notas, assim. Ah, nome. Quem é nome? Minha mãe, pode ler. A minha dela. Tá ficando. É uma brincadeira. Vou passar a câmera, pô! Tá fixada? Tá, então pare! Não pare! Eu vou ler, eu vou ler! Eu vou ler com a câmera aqui, ó! Não, mas eu quero mudar! No centro você já chegou... Quer se retirar da brincadeira? Ok, você vem hoje, vou porque é curiosidade! Chega, acabou, acabou! RR, mentira! RR, mano! Curiosidade! Ae, próximo, próximo, bora! Eu e tu de novo! Sem alma! Pega aí que eu não aguento abaixar! Tá difícil de ver? Tem alguma coisa escrita? É uma bíblia? É o quê? Lê aí pra mim! Sua letra é muito difícil! Envie uma foto beijando para o seu ex! Ou a sua ex! Pega meu celular! Não sai não? Não sai não? Eu não vou sair não! Vou mandar! Se você olhar a menina vai você beijar e tirar foto, vai mandar! Nossa! Não pode ser, minha amiga! Não pode não! Você pode escolher alguém no grupo se você quiser, hein! Escalha a Burkete! Escalha a Burkete! Quero você não, Burkete! Quero você não! Ó! Vou mostrar minha is aqui, ó! Raíssa! Raíssa! Vai mandar um pouco! Demora não? Vai mandar um pouco! Demora não? Ai! É um desafio, tá? É um desafio, ó! É um desafio! É um desafio! Não! 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 Não pode! Não pode! Não pode! Eliminado! Eliminado! Eliminado por quê? Oxe! Você não pisou! Tá bom! Eu tiro outra só! Não! Ele pode voltar ao hospital do nosso time! Aí, ó! Envia! Direto! Não fala nada! Troque as roupas com o participante! Bora! Bora! Ainda bem que eu que to aqui! Tu mesmo! Tem que trocar! Tem que trocar o quê? É! Eu que to aqui! Não! É! Eu vou trocar de roupa com ela! Deixa eu partir! Aqui! Aqui! É! 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 E aí? Vai tirar? Nossa! Só a parte de cima tá bom! Só a parte de cima tá bom? Então tá bom! A Ritinha voltou? Próxima! Ela ficou parecendo um cisquinho agora! Você aí! Tá grávida? Pode? Pode! Beba um copo de vodka! Eu sou amigo dos meus amigos, eu vou beber! Aeee! Olha ele! Não falei que era bom! Eu vou ao hospital de novo hoje! Bebe num gole só! Bebe num gole só! Bebe tudo de uma vez! Você não vai conseguir não! Vai, 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 vai. Deixa o likeinho. Vai, vai, vai no buty-buty agora. Deixa água. Boa! Bebe, Vitinho. Caraca, deu a minha unha. Cadê a unha dela? Cadê a unha dela? Meu Deus. A menina aqui tá se despedaçando. Tá se despedaçando. Aí, ela parece que se puxa. Manicura e a idade. Passa 20 polichinelos!! Deixa sempre derramar! Ela é fitness! Um, dois, três! 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 20! Vamos por um doce! Valeu o hacksono! Peraí! Rapaz, depois de três ninguém sair, meu irmão. Chega aí, minha filha. Senão o negócio vai ficar difícil. Doida, hein? Se cuidar, né, papaz? Ninguém é obrigado a sentir fedor, não. Como perdeu o bebê? Quando ele era pequeno. Eu era bem pequenininho. Eu ia responder. Você adora roubar, você quer aparecer toda hora. Pra responder as perguntas. Foi com um colega de salão, brother meu. Colega? Tô zoando. A minha prima. Ela gigante ou pequenininho, como sempre, né? Ela agachou e eu dei um beijo. Doeu a coluna dela, mas rolou o beijo. Aê! Só o índio. Eu quase caí. Quase caí eu também, outra. Caramba na bola. Vamos, né? Ela tinha uma manhã dela. Quem você levaria da casa para uma ilha deserta? Eu. Pra deixar lá? É pra deixar lá? Se for pra deixar lá, tipo assim, eu levava pra quase todo mundo. Mas assim, eu acho que eu levaria ela, porque eu tô muito apaixonada, sabe? É por causa da camisa, né? Mas é pra levar ela e vai lá, viu? Não, ela vai ficar comigo. Eu vou ficar comigo. Eu vou ficar comigo. Dá uma cabeçada aqui. Vai, segura a última. A última vai agora, agora vai. Nossa, mano. Nossa, agora acho que tá bom. Ligue. Foi agora, mano. Ou, manda mensagem. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. País de novo. Tem que ligar ou mandar mensagem falando que tá com saudade, País. Então... Acabou de mandar. Vou mandar. Já tô na cidade montada. Eu vou mandar foto. Beijinho. Agora tá com saudade. Agora tá com saudade. Pede desculpa. Nossa, eu tô na cidade. Eu tô na cidade. Guida, tô com saudade. Vixe, gordo. Entendeu? Entendeu. Ai, a unha. Ai, a unha. Essa daqui não sai não. Massagem na outra pessoa por 5 minutos. Agora, onde? Massageir. 5 minutos. 5 minutos? Vai ter que adiantar aí, editor. No pistolinha. A gente faz 10 segundinhos. Vai, vem, mofinha. Massagem você por 5 minutos. Mozão, é tudo brincadeira. Eu sou ator, tá? Isso aqui você tá ligado que é... É, mas que ator, né? Que ator, né? Que ator, né? Se arma não, pistolinha, se arma não. Não, a gente termina depois. E aí, eu tô brincando. Tem um negócio subindo aqui, ó. Termina depois, amassagem? Tá bom, vamos finalizar, hein? Nós dois agora. Deixa eu... Caça as frutas. Ah, não, mano! Oi. Nossa, se liga. Beba um copo de vodka puro. Tá tirando, João. É verdade. É pra te derrubar, papai. É pra te derrubar, papai. Pior que é verdade. Ixi. Não aguenta, bebe lei. Então, família. Acabou o vídeo, não vou beber. Tem que se juntar com o MK, velho. Tu é franga. Você é franga, viu, Doutor? Isso daí é gi, viu? Deixa eu parar de tomar. Agora é vodka. Vou dar uma temperada aqui logo. Vai ficar bom o negócio. Cadê o limão chupado? Bota aqui o limão, porra. Não, eu quero derrubar. Eu quero derrubar ele. Qual é o limão chupado? Não é um copo cheio? Não. Aí ele vai morrer, né? Ele viu o que tava escrito? Aí ele vai morrer. Mas cê viu meu tamanho? Não pode somar. É o tamanho. É conforme o tamanho. Então. Fecha. É água. Que graça. O chão vai crescer agora. Vou ficar alto. Infelizmente o grupo dos homens perdeu, tá ligado? Eu falei, vou pegar a sua. Eu só achava que ele que não podia xingar, mas eu acabei xingando e que eu sou destravado. Eu tô ligado? E eu vou pegar essa blusa pra mim. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Comenta se ela quer. É isso, ó. Galera, se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem um comentário aqui pra fortalecer. Meta de like pra esse é 20. 20. 20 mil pra parte 2. Isso, e comentem se vocês querem a parte 2. Beijo. Tchau.